A Comissão Técnica Gremista está, sim, preocupada com o rendimento do Cristaldo, que caiu bastante. É só olhar que o Cristaldo está sendo substituído a todo jogo no intervalo. E ele, historicamente, tem esse problema de não necessariamente conseguir jogar 90 minutos em alta. Mas está demais. E o Grêmio está incomodado com isso. Eu não vou dizer que o Cristaldo vai ser liberado, que o Cristaldo vai virar reserva, que o Cristaldo vai ser vendido na primeira oportunidade pelo Grêmio. Não é isso. Mas que tem um sinal de alerta. O porquê o Cristaldo não está performando. O porquê o Cristaldo caiu de rendimento. E isso está sendo debatido internamente no Grêmio. E essa informação, que é originalmente do Dávila, ela casa muito com uma informação que eu recebi quando fui checar as informações do Renato. Nas conversas com as pessoas do Grêmio, as pessoas disseram, JB, nós não gastamos mais do que 5 minutos para tratar sobre o tema Renato do Rio de Janeiro. Depois, todas as reuniões foram no sentido de porquê que o time caiu de rendimento. E aí casa com o Cristaldo. Porquê que o Cristaldo caiu de rendimento? Porquê que o time não está jogando o que já jogou antes? Porquê que o time não está jogando o que já jogou antes?